Que dia é esse, hein? Hoje tá pedindo! Caraca, mulher, que dia que é isso? Foi um praia pequeno, só pra relaxar Só pra ir, pequeno, cantar Abra uma gelada só pra refrescar Caraca, mulher, que dia que é isso? Foi um pagodinho só pra relaxar Só pra ir, pequeno, cantar Abra uma gelada só pra refrescar Tô com saúde, tô com dinheiro Graças a Deus E os meus guerreiros, tá tudo armado Vou pro estouro, hoje eu tô naquele pique de moleque doido Balança aí! Alegria! E quando eu tô assim, é só uma aventura Tira a mão de mim, ninguém me segura Rola comigo, que eu tô no brilho Hoje eu vou me jogar Eu tô assim, é só uma aventura Tira a mão de mim, ninguém me segura Rola comigo, que eu tô no brilho Hoje eu vou me jogar Caraca, mulher, que dia que é isso? Foi um pagode, é só pra relaxar Só pra ir, pequeno, cantar Abra uma gelada só pra refrescar Caraca, mulher, que dia que é isso? Foi um pagode, é só pra relaxar Só pra ir, pequeno, cantar Abra uma gelada só pra refrescar É, tô com saúde E aí? Graças a Deus! E os meus guerreiros, tá tudo armado Hoje eu tô naquele pique de moleque doido Quem tá feliz? Quem tá feliz? Canta aí, bora lá! Quando eu tô assim, é só uma aventura Tira a mão de mim, ninguém me segura Rola comigo, que eu tô no brilho Hoje eu vou me jogar Eu tô assim, é só uma aventura Tira a mão de mim, ninguém me segura Rola comigo, que eu tô no brilho Hoje eu vou me jogar Caraca, mulher, que dia que é isso? Foi um pagode, é só pra relaxar Só pra ir, pequeno, cantar Abra uma gelada só pra refrescar Caraca, mulher, que dia que é isso? Foi um pagode, é só pra relaxar Só pra ir, pequeno, cantar Canta comigo, canta comigo! Caraca, mulher, que dia que é isso? Põe um tiaguinho aí pra relaxar Só pra ir, pequeno, cantar Muito obrigado pelo carinho e pela energia de vocês! Caraca, mulher, que dia que é isso? Foi uma noite mágica, inesquecível Obrigado! Só pra ir, pequeno, cantar Abra uma gelada só pra refrescar É, tô com saúde E aí? Graças a Deus E o resto a gente corre atrás!